Música Posso começar? E... já! Bom dia, meu nome é Lien. Sou da Universidade Estadual do Ceará. Quero informar a vocês que na sede do Lida, em Fortaleza, existe uma vacina eficaz na prevenção da dengue letal. Estaremos aqui, das 10 às 15 horas da tarde, esperando por vocês. Mas lembre-se que a vacina é preventiva e não é a cura para a doença. Então, durante o seu trajeto, utilize repelente e roupas claras. Caso não tenham repelente industrial, usem laranjas e crasos da Índia para afastar o mosquito. Venham o quanto antes. A demora pode ser fatal. E aí, ficou bom? Deu certo? Ficou ótimo. LN? Não. Você tá... LN? O quê? LN? LN? Você tá vivo, meu irmão? Tô. E não aconteceu a epidemia letal da dengue no Ceará? Não, não é dúvida. Não, não é dúvida. Não, não é dúvida. Boa tarde. Hoje pela manhã aconteceu um incêndio na substração de energia da Enel, aqui em Fortaleza. E como objetivo de esclarecer para a população o que está acontecendo, estamos com a doutora Rayone, que é responsável pelo setor de manutenção da estação. Doutora Rayone, o que realmente houve? Boa tarde. Então, o acidente, ele ocorreu em um depósito de material reciclável, que funciona em um terreno da empresa Enel. Dentro desse depósito, existia material plástico e também muitas carcaças de geladeiras antigas, o que provocou, com certeza, essa fumaça preta devido às substâncias tóxicas que essas carcaças de geladeiras possuem. No entanto, logo que vimos o incêndio, acionamos rapidamente o grupo de bombeiros para que contivesse o fogo, as chamas, para que não chegasse na subestação. Obrigada, doutora Rayone, pelas associações mesmo. E agora é com você, Igor Mário. Professor Daniel! Professor Isaías, tudo bom? Tudo bem. Satisfação recebê-lo para a sua palestra sobre a dengue. Vamos ao auditório? Vamos. Já está na hora mesmo. Obrigado. Olá, bom dia. Leonardo, é de hoje? Sim. Alguma coisa interessante? Sim. Olá, gente. Estamos muito felizes por vocês nos terem acompanhado até aqui. Diante de tudo que compartilhamos durante a websérie, esperamos que todo conhecimento seja colocado em ação. Como vimos, são atitudes simples que podem ser colocadas em práticas, mas que fazem toda a diferença. Aguardem. Em breve, esperamos compartilhar com vocês novos momentos e novos conhecimentos. E não esqueçam... Hashtag todos com mais! Nos anos novos momentos e novos estejãos! A CIDADE NO BRASIL